Música Santa Maria recebe nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, um dos maiores empreendimentos realizados nas últimas décadas na região central do estado, o shopping Praça Nova Santa Maria, localizado às margens da BR-287. E, para celebrar esse dia, uma recepção foi preparada na noite de quinta-feira para receber autoridades, lojistas e convidados. O presidente do Legislativo, Adhemar Possobon, esteve presente no ato e comentou a importância deste empreendimento para o município. É um empreendimento, sem dúvida nenhuma, o maior até agora na nossa cidade para mostrar que Santa Maria, Cidade Cultura, também tem investimentos. Aconteceu uma coisa muito ruim na nossa cidade há uns anos atrás que ficou marcada no mundo, onde a gente diz que é de Santa Maria a cidade que aconteceu a tragédia. E esse tipo de investimento é para mostrar que Santa Maria pode mostrar outra cara. A cara da felicidade, a cara do empreendimento. Hoje, sem dúvida nenhuma, eu não sei dizer quantos empregos diretos e indiretos tem aqui no shopping, mas certamente uma grande parcela da população de Santa Maria contemplada. Então, a gente hoje, exercendo o cargo de presidente do Poder Legislativo, é uma honra para a gente estar vindo aqui nessa inauguração, sem dúvida nenhuma, um empreendimento luxuoso, não pelo luxo, mas pelo tamanho, pela grandeza desse investimento e pela beleza. Quando eu entrei aqui, me reportou a grandes shoppings em grandes capitais que a gente já teve a oportunidade de conhecer e saber que o nosso shopping de Santa Maria não pede em nada para esses grandes centros aí. O coquetel da recepção contou com diversas atrações artísticas, mas o que chamou a atenção dos convidados foi a estrutura oferecida pelo Praça Nova. São mais de 22 mil metros quadrados, 120 milhões em investimentos, 1.076 vagas para estacionamento, lojas, bares, restaurantes, entretenimento e, claro, a oportunidade de emprego direto para 1.500 pessoas. Um empreendimento como esse, desse porte, dessa magnitude, para a nossa cidade, além da geração de emprego, de renda, movimenta a economia como um todo. Isso se traduz necessariamente em outros investimentos que serão necessários para que atenda os negócios que esse polo de comércio irá gerar. Para o prefeito Jorge Possobon, o shopping Praça Nova é motivo de orgulho, não só para ele, mas também para a cidade. O chefe do executivo aproveitou para agradecer aos lojistas e aos novos empreendedores que estão apostando na cidade e investindo para trazer novidades ao município. Dá uma nova cara para Santa Maria, vai mudar o papel da região. Não tenho a menor dúvida que o povo da Argentina que vai para o litoral, sair de São Gabriel e ir direto a Porto Alegre, vai mudar o roteiro, vai passar no shopping aqui, onde nós anunciamos hoje também que vai ser construído o hotel Intercity aqui. Por isso, eu quero dizer que estou muito feliz. Entre o hotel e mais, o shopping, são quase 400 milhões de reais de investimento na cidade de Santa Maria. É motivo de orgulho, de alegria, comemorar, celebrar, enfim, dizer que mais uma vez o orgulho que eu tenho de estar nesse momento prefeito dessa cidade e mais uma vez reafirmar o meu amor que eu tenho por essa cidade. Obrigado. Música